O meu melhor quero te dar e renamar aos teus pés Ser uma imagem de semelhança é o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho, meu coração amará por ti Abraça-me como pode ser O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés Ser uma imagem de semelhança é o desejo do meu coração O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés Um evangelhete no final O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor quero te dar e renar ao teus pés O meu melhor manager